Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite desta segunda-feira E com o Salmo 16 nós rezamos Protegei-me qual dos olhos a pupila E guardai-me a proteção de vossas asas Longe dos ímpios violentos que me oprimem Dos inimigos furiosos que me cercam Nós sabemos que em nossa vida Podemos passar por perseguições Por grandes dificuldades Mas queremos pedir ao Senhor que nos proteja Que nos proteja e nos guarde qual dos olhos a pupila Que sejamos por Deus guardados no seu amor E que também saibamos viver neste amor Iniciemos agora rezando com você e por você Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta segunda-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Capítulo 11, versículos de 19 a 21 Dirás Alguns ramos foram cortados para que eu fosse enxertado Bem, esses ramos foram cortados por causa da incredulidade deles Tu, porém, é pela fé que estás firme Portanto, não te ensoberbeças Antes, teme Com efeito, se Deus não poupou os ramos naturais Nem a ti poupará Palavra do Senhor Graças a Deus No programa Boa Noite Meu Jesus de ontem Nós falávamos da comparação feita por São Paulo Da árvore e da raiz Sendo, portanto, a raiz o próprio Jesus E nós estamos como árvore unidos a ele E dependemos da raiz para sobreviver Agora, o meio de estarmos unidos a esta árvore Além da oração, com certeza, em primeiro lugar É a fé na pessoa de Jesus São Paulo, na leitura que acabamos de ouvir Fala que muitos foram cortados desta árvore Porque não tiveram fé Porque foram incrédulos Ter fé é um ato firme da nossa vontade E nós precisamos constantemente todos os dias ter fé Sabemos que muitos passam por crises de fé Muitos santos na história da igreja Também passaram por crises de fé E eu gostaria aqui rapidamente de lembrar o exemplo De São Vicente de Paulo Ele passou mais de anos Numa grande crise de fé Porque ele conheceu um sacerdote Que tinha crise de fé E se colocou diante de Deus Dizendo Eu estou disposto a viver esta crise de fé Para que aquele sacerdote possa firmar na sua fé E assim aconteceu São Vicente de Paulo começou a ter uma grande crise de fé Que acontecia antes com outro sacerdote E o que fez São Vicente? Ele escreveu o creio Num pequeno papelzinho Colocou numa corrente E pendurado Dentro de sua roupa Sempre quando vinha uma dúvida De fé Ele colocava a mão sobre aquele creio Que estava no seu peito No seu coração E novamente rezava Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E assim por diante A oração do creio Para recordar para ele mesmo Que ele crê Que ele tem fé E que toda dúvida Que quer ser plantada Pelo inimigo no seu coração Ele não está disposto A dar lugar E assim também Que nós permaneçamos nesta árvore Unidos à raiz Que é o Cristo Através De nossa fé Façamos nosso exame de consciência Ao final deste dia O Senhor disse Amarás o Senhor teu Deus De todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Nas minhas orações Peço a Deus Que aumente a minha fé Tenho buscado meios Para crescer na fé Escolho por Deus Em primeiro lugar Em você Virgem Maria Dá-nos a benção também Vê lá e por nós esta noite Boa noite Boa noite Minha mãe Nesta segunda-feira Unidos na fé E inspirados na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém Amém nin Amém Legenda Adriana Zanotto